Aê galerinha do canal, estamos indo e Daniel ali embaixo do povoado Ficar uns negócios lá na casa de mãe Olha, uns carneirinhos, ele montado aqui Daniel vai só carreando ali Daniel é o carreiro do dia Aliança, lembrança, modelo moderno Vamos simbora Sim, os carneirinhos parecidos Mamãe! Malença! Malenca! 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 É um baixo Coisa feia Poxa Saiu da beira de pista Beira de pista Treinando os carneirinhos Treinando os carneirinhos Né Daniel? Toma uma voltinha O carneirinho está aprendendo a andar O carneirinho está aprendendo a andar tudo certinho Ele está aprendendo a andar certinho É eles Eu vi a hora que tu ia subir naquela hora O carneirinho está aprendendo a andar O carneirinho está aprendendo a andar tudo certinho É não! Bora, rapaz! Cadê? Cadê? Oi? Já estou aqui? É... Põe... Estou vivendo no povoado, né? Chegando no povoado. Chuvendo muito por aqui, mas hoje, graças a Deus, fez sol. Hoje, graças a Deus, fez um solzinho pra esquentar a carneirada. Essa é uma beira. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, galerinha do canal. Fabrício Mendes, Ilha no Campo. Aí, mais conhecendo mais um vídeo, né? Que nem vocês iram. A gente desceu lá no povoado, né? Pra... Pra buscar... Umas coisas lá na casa da minha mãe. E a gente foi com os carneiros. E aqui estão eles. Não deu pra gravar subindo. Não é mais... Gravei agora chegando em casa, né? Estamos em casa. Os bichinhos estão tudo comendo aqui, ó. Hum... Aqui tá... Aqui tá modelo... Não... Moderno... E... Lembrança. E aqui tá modelo... E liança. Né? Olha... E pra quem vem vai reclamando, dizendo que é malvadeza... Não sei o que, olha aí, ó. O trato dos carneiros aí, ó. Olha o capimzinho. Olha... Olha o capimzinho, ó. Vem trituradozinho. Farelo. ADS. Sal. Água aqui à vontade. Olha... Água à vontade. Sal mineral. E olha o cantinho. Tem chutinho. Olha... Com pó de serra. Olha o pó de serra aí, ó. Pó de serra. Eles passaram a noite bem tranquilo. E ainda tem gente que diz que é malvadeza. Coloca eles no carro. Não sei o que. Aqui eles tão me ajudando. Né? E eu tô tratando deles. Né? Com a ajuda deles. Porque eles vão buscar capim. Né? Já é uma ajuda. Porque se for pra eu pagar pra uma pessoa trazer... Aonde é que eu vou arrumar tanto dinheiro? Ou se for pra mim comprar... Pra uma pessoa trazer e deixar aqui em casa. Onde é que eu vou buscar tanto dinheiro? Né? E aqui os carneiros fazem esse serviço. Né? E ele... Mesmo... Come. Né? Aqui tá... As ovelhas também, ó. Tudo tranquilona. Comendo. As borreguinhas. Deitado no pó de serra. Bem chutinho. É bom quando tão assim, né? Água à vontade ali. O sal mineral tá ali atrempado. Mas daqui a pouco eu vou botar ali no cantinho dele. Né? Olha. Pra ver eu debuchei. Pitada. 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 Aí depois eu vou colocar aqui, pessoal. Ajeitar aqui pra mim colocar os outros desse lado de cá. Aqueles outros quatro que tem ali em cima. Né? Tem quatro ali em cima. Eu vou ajeitar pra colocar aqui do lado de cá. Pra ficar tudo por aqui. Né? As borreguinhas. Tudo bonitinho. Né? E é isso aí, pessoal. Olha. O pessoal reclama tanto, né? Às vezes porque a gente coloca no carro. Dizem que é malvadeza, não sei o que. Mas só olha o vídeo que a gente tá com eles no carro. Mas não olha o vídeo que a gente tá tratando, né? Que a gente tá ajeitando. Eles não olham, né? Tá aqui, ó. Foi ali pro salzinho mineral. Lambeu o salzinho. Aí do sal ali ele vai pra água. Tem água ali. Né? Tudo pertinho. Aqui. Capizinho bem verdinho. E o cantinho bem enxuto. Pra eles passarem a noite tranquilo. Né? Tem gente que fica se reclamando sem saber de nada, né? Reclamando dizendo que a gente tá ajudando dos animais. Não sei o que. Mas não sabe do trato que a gente tem com eles aqui. E acha que é só botar no carro e soltar pra lá. Não é mais não. Aqui a gente trata... Trata os nossos bichinhos bem tratados. Aí, ó. Buxinho cheio. Tudo redondinho. Gordinho. Que nem vocês viram que a gente foi buscar esses carneiros. Era tudo magro. Magro mesmo. E aí, ó. Quando tão gordinho, graças a Deus. Tudo de buxinho cheio. Ó. Vai ali. Lambe sal. Vai pra água. Ó. A gente tem tudo aqui pra eles. Né? Tá engordando os brancos. Vai ficando bonito. Né? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Só... Mostrando um pouco aqui a vocês. Né? Da nossa tarde. Né? E indo buscar algumas coisas além de mãe. Não deu pra mostrar vindo. Por conta que... Tinha som ligado e tudo. Aí não deu pra me mostrar. Beleza? Mas agora eu tô em casa. Tranquilo. Dá pra gente mostrar um pouco aí da nossa criação pra vocês. Beleza? Valeu. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.